Música 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 Ai oi! Música 작te Música Não? Não, não, não. Não quer não? Você? Não, 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 não. Não, não. Ó. Leva a cara ali, ó. Vou, vai, carinha, caramba. Já foi o cara de ligar para o rádio. Ó, tá nega, nega. Ih, ele corra. Tiago, ele corra. Vai lá, Francisco, vai lá no rádio, vai. Vai. Vai lá. Você está atrás de mim. Você está aqui. O que? Olha a mulher que recorre Você não trouxe a cabeça não? Ô, Francesca Francesca Puta que pariu 8.318 8.318 8.023 8.023 8.023 5.023 Vem E o primeiro número de hoje 8.958 8.958 Retiro pra você os números da sorte de hoje 7.023 7.024 6.023 Olha o pesquisador 8.958 8.958 8.959 8.959 8.959 9.959 9.959 9.959 10.55 8.959 9.959 10.959 10.959 10.759 10.959 11.959 13.959 14.751 Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades. Ah, Francisco, qual é? Cadê você? E aí, Tiago, Francisco, qual é? Francisco, Tiago, Francisco, eu sou mais comigo, ei! Eh! Ah, tirei o pau no gatotô, mas o gatotô, não morreu, meio, 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 lembro aqui o cápia e mirou, sei, sei, eu venho, eu venho do calucor, meu! Binhão! É aqui, sessão, pode abrir o dedinho. Oi, tá? Não, não, não! Não! Gling, 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 gling. Oh, oh, oh! Aqui, oh, 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 oh! Tchau, tchau, tchau! Não, 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 não. Olha o vigilador. Salve! Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. Não sei se tu me amais, porque tu me fez. Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. Tira a mão daí. Não pode, parabéns para você. Viu como é que ela é? Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. Vem, vovó, vem, parabéns para você. Vem, vovó, vem, parabéns para você. Vem, vovó, vem, parabéns para você, minha tata bonita. A CIDADE NO BRASIL Eu quero você, Lama. Eu quero você, Lama. Atenção para a Bela! Eu quero se dirigir para o palco. Para o palco! Mãe! 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 Mãe o pão não. Nãe! Não! Mãe! Música Música Não Música Música Mas vocês vão encontrar. O que é isso? O que é isso? Vem, papado, hein? Vem, riquinho. Não. Não! Sai caindo aí! Nada disso! Cala a riquinha, não! Tira a mão daí, eu vou te bater, hein? Ó, mamãe vai bater no neném, hein? Se fizer, vai apanhar. Bate palminha, bate. Parabéns pra você! Nesta data... Bate palminha, bate. Vem! Aqui, Tiago, papá. Ó o papá, Tiago. Dança, bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha. Bota, Tiago, a mão no joelho. Bota a mão no joelho, bota. Bota. Dança, riquinho. Dois. A luz incomoda, né? Tira a mão. Tira aí, Tiago. Não faça isso, não. Tira aí, Tiago. Tira aí. Tira aí. Poxa, vamos lá. Tira aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.